Em coletiva, o governador Renato Casagrande informou um novo mapa de risco da Covid-19 no Espírito Santo. Nós temos cinco municípios em risco alto. No mapa que vai ter validade a partir de segunda-feira, dois municípios em risco alto. No mapa de hoje, nós temos 58 municípios em risco moderado e no mapa que vai ter validade a partir de segunda, 53 municípios em risco moderado. No mapa de hoje, vale até domingo 15 municípios em risco baixo e no mapa que vai ter validade a partir de segunda, 23 municípios em risco baixo. Dessa vez, apenas Anchieta, na região sul, e Mantenópolis, no extremo norte, continuam em risco alto de contágio para a Covid-19. Para o governador, a queda de casos no interior é mais lenta. A queda no interior é mais lenta do que na Grande Vitória. Ainda nós temos um número de óbitos maior no município de Vila Velha, mas a queda no interior é menor do que a queda na Grande Vitória. Então, a Grande Vitória está com a média móvel de 14 dias de 5 e no interior uma média móvel de 14 dias de 11. Na Grande Vitória, Serra, Viana e Vitória são as únicas cidades em risco baixo na região. Casa Grande também comemorou o avanço da vacinação no Estado. Uma notícia boa é que nós estamos avançando na aplicação da vacina. Nós, na primeira dose, nós já alcançamos 48% da população adulta, a população acima de 18 anos. Então, 48% da população capixaba já recebeu a primeira dose. Estamos em terceiro, quarto lugar no Brasil na vacinação. E na segunda dose, nós começamos a avançar mais. Nós já estamos entre os cinco estados que mais vacinam com a segunda dose. A maior parte do estado está em risco moderado, o que contabiliza 53 cidades. Já no risco baixo, são 23 municípios. A nova classificação começa a valer na segunda e fica vigente até o próximo domingo, dia 3 de julho. E aí E aí